Mas será que ele transa? Cara, ela me representa em 100% das falas dela. 100%. Desde o... Eu preciso controlar a minha raiva todo dia. Isso não é um trabalho extra pra mim. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindo pra mais uma cobertura neste canal maravilhoso, Panamendi. Seja crítiqueira! Tem uma coisa que 2022 está dando pra gente, é cobertura. É trabalho. É negócio de cobertura. Eu que dormi 22 é trabalho. Esse ano, pra quem já tá perdido aí no tempo e espaço, a gente teve maratoxinha de Bridgerton, de Heartstopper, de Stranger Things. Cobrimos a temporada de Outlander semana a semana com live. Olha isso! Cobrimos a temporada de Westworld com live toda semana também. E só essa semana a gente inicia duas coberturas aqui no canal. Hoje, com o Chihup, que vai ter aí vídeos semanais, comentando todos os episódios. Então, toda quinta-feira, vem aqui no canal bater o seu ponto. E domingo agora, dia 21 de agosto, estreia House of the Dragon, Casa do Dragão, spin-off de Game of Thrones. E teremos lives pós-episodos também. E olha que estamos só no segundo semestre. Exato! Pra galera que tá perdida aí, cara. Pra galera que tá perdida aí, já anota na agenda pra não perder nada, porque isso é só o começo de setembro. Até o final de setembro, estaremos só o pó. Porque aí vão entrar mais duas séries nesse trailer, mas aí a gente fala no outro vídeo. Muita informação, porque hoje é o dia de enaltecer duas personalidades, três personalidades icônicas. A primeira é Cris Siqueira. Não. A primeira personalidade é Tatiana Meslany. O crush eterno da minha existência. Ela é meu crush de beleza, ela é meu crush de força, ela é meu crush de trabalho, ela é meu crush de dedicação, de simpatia, de inteligência, de interpretação. Essa mulher é perfeita. É mesmo. Não tem o que falar de Tatiana. Que atriz completa, cara. É impressionante demais. Mas quem são as outras pessoas? Jen e Chihouque. Por que assim? Esse combo, esse trio perfeito é a combinação perfeita. É a própria triqueta, entendeu? Ah, entendi. Tatiana, Chihouque e Jen. É surreal. É surreal. É surreal o que essa menina faz. É impressionante. Mas assim, pra quem acompanha o trabalho dela é mais impressionante ainda. Sim. Porque existem algumas decisões que ela faz de interpretação que tornam o personagem único. E que é dela, né? A gente sabe que é da Tatiana. Uma dedicação dela mesmo. Gente, vou dizer pra vocês que em 2011, quando eu criei o blog, a primeira campanha... Lá vem o grito. Pra duas pessoas que eu fiz na minha vida, porque, né? Quem acompanhava? Era eu, minha mãe panda. Basicamente. Mas a campanha que eu fiz sozinha, que eu fiz um textão, em texto, na época, de fato, foi pra Tatiana ser indicada ao Emmy por conta de Orphan Black. Isso me deixava muito nervosa, que a cada temporada, essa menina não era enaltecida do jeito que merecia. Não acredito que você não vai dar o grito de guerra. Qual o grito de guerra? Clone Clock Forever! Esse? Ah, esse é. Eu fiz uma campanha árdua. Quando ela foi indicada, eu chorava. De emoção. Eu não acreditava que essa menina tava sendo indicada só sei lá em qual temporada de Orphan Black. Exato, exato. Ela é surreal na interpretação e me faz muito feliz que uma nova geração está tendo acesso à preciosidade que é a Tatiana Mesla. É incrível demais. Estou muito feliz. Eu tô muito feliz também, porque dá pra perceber o quanto ela amadureceu, né? Ela já era incrível. Sim. E aí, ela tem um amadurecimento exponencial ali, de carreira mesmo. Sim. Que deixa o trabalho dela mais encantador. Total. Nossa, a gente tava carregando muita seda. Muita seda. Mas tem que continuar. Ela é perfeita assim e ninguém tira isso de mim. Gente, a gente teve que aturar 10 anos de Chris Evans sendo enaltecido como Steve Rogers, o perfeito. Acabou pra ele. E agora ele é um zoado. Exato, agora a gente tem Tatiana Mesla chegando no MCU reduzindo Steve Rogers a um símbolo sexual. Virjão? Virjão? Não, e símbolo sexual, porque é muito sobre... Cara, ela me representa 100% das falas dela. 100%. Desde o eu preciso controlar a minha raiva todo dia, isso não é um trabalho extra pra mim. Sim. Até o título do episódio você se... se solidarizou. É muito perfeito. Até o ponto em que ela fala ele transa. Cara, é o tipo de coisa que eu penso de ponto a ponto. Então, se essa menina ela é a minha representação dentro do MCU. Sim. Eu até coloquei no Twitter quem não segue a gente por favor, siga tá aqui embaixo. Isso, aqui embaixo também. Eu coloquei hoje assim, cara, ter a Tatiana representando ali tudo que eu existo, tudo que é a minha vida, todas as falas, tudo que eu penso, tudo que eu faço, é muito incrível. E finalmente eu entendo os nerdolas que amam o Steve Rogers e que ficavam felizes com ele aparecendo sorrindo só. Não precisa fazer nada, certo? Ele aparecia e sorria e todo mundo, meu Deus, perfeito, nunca errou. Sou eu agora. Meu capitão! Sou eu agora com o Chihuk. Ah, entendi. Só tá de verde pra homenagear. Eu também. Bom, Cristiane Siqueira, vamos começar a falar sobre um episódio que foi uma das origens de heróis mais simples. O MCU, ele se esforçava no início pra explicar a origem do Superman. Total. De um tempo pra cá, ele decidiu simplificar. Eu acho que é a melhor forma, né? É. O quadrinho é simples. Ela vai ser a heroína e é isso. Acabou, não? É isso. Ah, mas o sangue, como assim? Aí aparece o Hulk B. O Hulk B, né? Basicamente isso. É, aparece o Hulk B e ele fala assim, uma compatibilidade assim, uma e um milhão nós temos. Que coincidência incrível. Cara, eu amo a explicação do... Ah, mas por que você é o Hulk? Porque eu sou diferente. Aí todo mundo... Ah. Tipo, não tem como discordar desse conceito. Não seria qualquer pessoa. Não, é a família. É o papo do sangue deles mesmo. Deixa pra lá, sabe? Não tem problema. Nem é o sangue de família. Porque senão a família inteira poderia virar Hulk. Ah, mas eu acho que poderia. Pelo que ele explicou, não. Pelo que ele explicou... É só os dois? É só os dois que têm uma similaridade, assim, de DNA absurda. E é isso. É isso. Essa explicação. Mas eu achei muito legal, cara. E essa origem foi simples, como você falou. E ela entrega uma origem pra quem não conhece a personagem. É. Então a gente já tem ali um panorama completão da personalidade dela. Tanto como o Jen, quanto como o She-Hulk. Sim. E eu acho que, provavelmente, pra quem acompanha a personagem há muitos anos nos quadrinhos, e aí eu confesso que era o conhecimento de She-Hulk que eu tenho, apenas que ela é a She-Hulk. Eu só sei disso até hoje. É, eu também. Eu também. Eu só sei das coisas. E que ela é advogada. Ela é She-Hulk, ela é advogada e quebra a quadra parede. É isso. É a única coisa que eu sei também. Eu acho que, pra quem conhecia os quadrinhos, provavelmente deve ter sido legal, porque todos os elementos que todo mundo dizia que precisava, até teve esse primeiro episódio. Tudo que eu vi, tipo, ah, se não tiver isso, eu vou reclamar. É. Não tenho o que reclamar. Eu acho que foi super adequado, assim. E é gata a bichinha, hein? Bichinha 10 de 10, cara. E o CGI? O CGI? O polêmico CGI. O polêmico CGI. Então, teve muito criador de conteúdo essa semana criticando o CGI, né? Não criticando, mas dizendo que as pessoas criticariam. Eu vi muito criador já se colocando esse escudo aí de defesa, falando assim, ah, She-Hulk é muito legal, é divertido, empolga, mas eu sei que vão reclamar do CGI. Eu acho que já é um escudo que o criador de conteúdo faz pra aturar a gente chata na internet. Ah, sim. E, cara... Não vou passar esse pano pra criador de conteúdo, não. Pra gente chata na internet, não. Tá incrível. Tá incrível. Tá incrível pra uma série. Tá incrível. Então, mas sabe qual eu acho que foi o problema? Eles assistiram no cinema. Ahn... E aí eu acho que algumas coisas no cinema... Porque, assim, gente, eu nunca fui fã do CGI do Hulk. Nunca. Desde o início. Eu sempre achei bem pouco esse CGI. Boneco de plástico. E a galera sempre enalteceu, não sei por quê. Tanto que quando a gente tem... É caricato demais, né? Muito. Os lábios são muito grossos. Não, e o Bruce é muito emotivo, né? Ele fica, tipo, chorando. E aí ele sorri. Ele com a Natasha, pra mim, era bizarríssimo, assim. É, mas eu acho que foi uma decisão do Mark Rufalo, porque os outros Bruce Banners, eles eram meio introspectivos. Não, o Bruce Banner. Eles eram introspectivos. Ah, sim, eram de brucutuzinhos técnicos, né? E aí eles tinham medo de ter raiva. Decidiu caminhar por umas questões psicológicas e filosóficas pra conter a raiva. E, cara, é legal. Através do conhecimento. E a gente sabe que o Mark Rufalo, ele precisa desses personagens mais terceiras camadas de emoção ali, porque ele é meio que desses. Mas eu achei muito... Ele é só isso. Ele é só isso. Ele é muito emocionado. Sim. Mas eu acho muito legal que a série respeitou o CGI do Hulk e seguiu a mesma linha. Qual é a diferença que eu acho que talvez as pessoas não estejam acostumadas? O Hulk tem o cabelo raspado. A She-Hulk, não. Ela tem o cabelo longo, que balança um vento. Se você quer voltar pra sua vida de advogada, eu respeito isso. Ele não quis dizer isso. E que, inclusive, eu acho poemíssima, né? Porque ela faz a transformação, o cabelo dela cresce arrumado. Então, mas eu acho que é isso que incomoda. Que é aquela parada da descrença, sabe? Ah, mas aí tanto faz, não? O cabelo do Bruce Banner, o cabelo do Hulk segue o cabelo do Bruce Banner. Aí o cabelo da She-Hulk, não. Não. Pra ficar parecido com o quadrinho. Mas eu achei bonito. Eu não me incomodo, não. É, mas não é o natural da atriz, sabe? Eu acho que ficaria bonito se parecesse até o cabelo da atriz. Ai, não. Eu achei que ela ficou bonita, porque eu queria cabelo grande, assim. Eu fiquei ok dela mudar. Porque, pensa só, se você é uma mulher e você tem um superpoder, que transforma o seu corpo, você vai melhorar alguma coisa. Se você fica crossfiteira, tem que ter a chapinha, é isso que você quer dizer? Não, não tem que ter a chapinha. Mas você tem... Eu não sei como é que funciona a transformação do Hulk, né? Então, não tem muito como eu explicar. Se, por exemplo, existe uma... Como é que fala? Um reflexo externo de algo que dentro deles seja uma verdade. Ah, entendi. Sabe? De alguma... Ah, uma vontade interna? Exato, eu não sei. Tipo, por que o Hulk é do jeito que ele é, sabe? Ele tem uma personalidade extra, mas a gente não sabe por que ele é fisicamente daquele jeito. A gente só aceitou que ele é daquele jeito. Mas a gente nunca questionou. E ele até fala sobre isso, né? Não existe ninguém no controle, no volante, como, tipo, você tá no seu corpo, mas tem outra coisa controlando você. É. Ela fala, não. Então, o dela é ela que controla, sabe? A gente não sabe se a vontade dele querer controlar faz manter alguma... Essa é a questão. O fato da gente ter uma versão diferente de um Hulk, que é ela... Além de questionar algumas coisas do Hulk, né? O jeito dele, que a gente nunca questionou. E isso foi muito legal, que eu achei. E eu achei a dinâmica dos dois muito primos mesmo, sabe? Eu tenho um primo que é insuportável, que nem o Hulk é com ela. Sempre foi insuportável, desde que eu nasci. E se você pudesse virar Hulk, você bateria no teu primo, é isso? E se eu tivesse 12 anos e virasse Hulk, ele teria apanhado. Ele teria apanhado, com certeza. Com certeza. Igualzinho ela bateu no Hulk. Com certeza. Mas de fazer pá, e ele voar longe, nossa, mas várias vezes. Quem nunca teve... Comenta aqui. Você tem um primo insuportável, que encheu a sua paciência, a adolescência inteira, e você não bateria nele. Porque eu teria batido no meu. Igualzinho o Hulk. Isso vai virar um código de Thayang, com certeza. Agora eu vou te dizer que se tem uma coisa que ela me deixa impressionada, é no quanto ela me representa em tudo. Tudo, assim. Eu nunca me senti tão bem representada. Tipo, eu já admirei uma ou outra heroína ao longo desses tempos. Uma ou outra personagem do universo Marvel e da DC. Mas ela, ela me representa em tudo. Eu fiquei impressionada. Cara, eu fiquei impressionado com a quebra da quarta parede inicial. Ela sair do escritório, olhar pra câmera rapidinho e falar Ah, eu esqueci o negócio. Voltar, fechar a porta e conversar com a gente. É, o objetivo era esse, né? Porque se não, se ela começasse a conversar... Então, a parada é que as outras pessoas veem que ela tá quebrando, né? E meio que não entendem. E aí ela terminar a frase falando Ok, expliquei tudo. Agora vamos pra minha série de advocacia. Eu achei incrível isso. Todos os fãs de How to Get Away with Murdered... Suits. De Suits. De tudo quanto é série de advogados, levantou e bateu palmas de pé no meio da sala. Exato. Foi muito legal. É perfeito. Eu amo esse tipo de série. Então, assim. Botou Tatiana Meslany de terminho, defendendo a honra de outras pessoas, ela já tá ganhando meu aplauso. É. Eu vou rasgar seda pra ela do início ao fim. Entenda. Você reparou que o poder da quarta parede veio com a Chihook? O poder da quarta parede, né? Porque... Da quebra da quarta parede. Quando ela quebra a quarta parede no início, ela fala assim, eu converso com vocês. Ela pontua isso como se fosse um algo extra. E quando ela tá na ilha, que ela olha pra gente e fala, ele não pensa assim? Que a primeira vez que ela quebra a quarta parede como Chihook, ela é estranha. A quebra da quarta parede veio com a Chihook. Seria legal se trabalhasse isso, né? Questionasse se era realidade ou não a quebra da quarta parede, porque como ninguém vê, não é real. Sim. Só ela vê. E eu fiz uma referência à questão do trabalho do advogado mesmo. O advogado, ele está sempre ponderando e fazendo considerações, né? Num tribunal. Tem essa cena, inclusive, nesse primeiro episódio, em que ela levanta para as considerações finais. E aí, aquilo são os comentários do advogado sobre tudo que foi apresentado num julgamento. A quebra da quarta parede, pra mim, tem muito esse sentido com ela. Caramba, total. Porque a gente ia dessa forma, né? Ela conversando com um júri imaginário. Sim. Membros do júri. Exato. Vimos aqui hoje, não sei o que. E ela tá conversando com pessoas imaginárias. Exato. E é como se a gente fosse esse júri imaginário da vida dela. Eu fiquei muito com essa acentuação. Achei muito legal. Eu acho interessante se trabalhasse essa ideia de a realidade ou não sobre a queda da quarta parede. Sempre vir alguém e falar, cara, isso pode ser algum efeito. Ah, entendi. Do raio gama, essas paradas assim, sabe? Da contaminação pelo sangue. Pode ter exponenciado e mudado um pouco a cabeça dela pra ela achar que tá vendo alguma coisa. Tá. Como se fosse uma alucinação? É. E aí, provar que não, seria interessante. Mas eu fico pensando, se o Bruce tá dentro dele, conflitando o tempo todo, Hulk e Bruce, e eles discutem, né? Eu não lembro se era Vingadores Ultimato ou Guerra Infinita. E a gente viu discussões entre o Hulk e o Bruce fisicamente, né? Ele transformava em Bruce, transformava em Hulk, e eles brigavam entre si, eles quase que guerreavam eternamente. Até em Ragnarok, né? Quando ele fala, se transforma. E o Hulk, a gente fala... Não! Então, eles estão discutindo. Nós somos essa pessoa pra X-Hulk. É. Ela não discute com ela mesma. Ela discute com a sociedade. Nossa! Isso é muito engraçado, assim. É muito reflexo da profissão dela. Da profissão, exato. Ela tá o tempo todo discutindo com a sociedade, cara. Isso é muito impressionante. Ela é incrível. Uma coisa que eu achei muito maneira nesse primeiro episódio, que assim, ele não se atenta a defender o mal, né? Não é uma história do bem contra o mal ali. Eu acho que no fim das contas, deve ser. É. Eu acho que pode caminhar, porque tem que seguir a cronologia de uma contação de história. Sim. E não vai ficar caso a caso ali. E não é sempre que ela vai estar no tribunal e alguém invadir o tribunal, ela vai conhecer alguém e acaba o episódio. Acho que seria bem pra quem se pessoa com alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o grande vilão dela é o vilão moral. Total. Porque ela tem superpoderes, e é o primeiro discurso dela, né? É. Sobre ter superpoderes e a obrigação de usar os seus superpoderes pra defender a sociedade. E eu acho que até sobreviver, né? Ela vai usar muito esse superpoder pra sobreviver também. Você vê que os dois casos ali que a gente tem muito claros dentro desse primeiro episódio são, primeiro, uma tentativa de abuso. Porque quando ela tá no bar e os caras vão pra cima dela meio que pra abusar dela, e são três caras contra uma mulher. E aí, como ela controla essa raiva de ser assediada, como toda mulher, a vida inteira, ela não tem uma forma física de descontrole. O descontrole fica todo guardado dentro dela, e aí pra fora ela age de uma forma polida. Como o Chihook, ela não tem como controlar. No momento que o descontrole vem, ele sai. E aí ela se transforma e tudo mais. Então, é uma primeira analogia muito incrível para as mulheres. E a segunda é com o cara que trabalha com ela. Que tá o tempo todo questionando a qualificação dela dentro da profissão. O tempo todo questionando se ela realmente vai conseguir executar o trabalho dela. E ela fica dentro dela controlando isso. Ela vira o olho, ela olha pra amiga. E a amiga fala, relaxa, ele é um idiota mesmo. É uma troca ali entre mulheres com um olhar... Cara, qualquer uma se transformaria em Chihook. E aí, sabe o que seria interessante de ver? Se ela se descontrolar, iniciar toda uma trama sobre ela não conseguir ser Hulk por ser mulher. E isso ser trabalhado. Porque é o que o Bruce Benner mais levanta. Tipo, ó, você tem que estudar, você tem que ficar um tempo, você tem que se controlar. E aí eu falo, não, cara, eu já tô pronta aqui. Minha vida é isso aí, sim. Eu mataria 10 por dia, tranquilamente. Mataria 10. Não dá, gente. Mas eu acho interessante trabalhar isso, sabe? Sim. Essa ideia. Porque é muito comum a gente ver a própria sociedade tratando que qualquer tipo de descontrole vem da mulher. Esse conceito, né, que a gente sabe que existe publicamente de, sei lá, às vezes a mulher perde um pouco a linha em uma determinada situação. E as pessoas ficam tipo, ai, ela tá louca. Olha esse barraco, cara, pra chegar naquela ponta ali. Já foi tanta meditação, tanto namastê mental. Assim, deixa a mulher estourar quando ela tá estourando. Não, mas o interessante é que se for o Hulk, é justificado. Sim. Se for Shihuk, não. Não. Ela é descontrolada. Descontrolou. Ai, gente, olha que... É isso que eu quero ver trabalhando nessa série. Eu sei que vai ter gente que vai olhar pra essa série e vai ficar, ai, vocês estão passando pano. Esse CGI é horroroso. Cara, liga Capitão América. Vai ver o Capitão América. Um filme do Capitão América. Vai ver o Capitão América. dentro de uma sala de escritório discutindo com o Homem de Ferro. Eu tenho certeza que isso te satisfaz 100%. Seu ego, teus hormônios, sua mente tá toda ali. Assistindo aquela cena e falando, é isso, testosterona escorrendo na tela, é sobre isso aqui. Maravilhoso. Me deixa ver uma mulher falando tudo o que eu penso e vivo a vida inteira? É, nada. Uma. É só isso. Uma. Não tô pedindo pra ser todo mundo, não. Porque, cara, é surreal o que essa série tá fazendo. E é só o primeiro episódio, quando a mente... E não aconteceu nada. Nada. Inclusive, eu gostei do final. As possibilidades são tão gigantescas, né? Sim. Eu gostei muito do final do episódio. A questão do tribunal, né? Que é o que a gente espera ver realmente numa série de advogadas. Eu gostei muito da cena pós-crédito. Ai, sim. Muito legal. Divertidíssimo, cara. Tudo é muito legal nessa série. Eu tô muito empolgada pra ver a temporada inteira. Eu acho que tem muita coisa ali que vai agradar muita gente. E eu tô muito feliz de ser uma série representativa de verdade. Eu tô. Todas as taurinas online. Todas as taurinas online pensando... Gente, eu sorrio pra você porque eu sou educada. Não é porque eu tô feliz o tempo. Pense nisso, jovem. Pense nisso. Comenta aqui pra gente o que você achou do primeiro episódio de Chihook. Eu adorei. Eu também adorei. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com os seus amigos o nosso vídeo. E cara, se você é uma mulher e olhou Chihook e falou, meu Deus, é o meu momento na Marvel... Me representa. Me representa aqui. Me representa meu momento. Eu quero muito dar todos os likes pra todas vocês. E se tem uma coisa que eu amei nesse episódio, foi a sororidade entre as mulheres. E eu acho que a gente tem que aplicar mais isso na vida real. A gente tem que se apoiar. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.